Olá Maracaípe, área sul, em caso de emergência, ligue para o 913 e fale o endereço acima. Área sul, uma dez. Aviso, águas rasas, queda repentina, corrente forte, onda grande e inesperada. Água rasa para não mergulhar de cabeça, porque é uma bancada de areia, queda repentina, você pode estar andando, nada cair em um buraco e ser puxado para dentro. Correnteza forte, todo instante puxando, as ondas é ideal para o surf. Serviço de guarda-vida, guarda-vida, serviço quando bandeira amarela e vermelha, estiver em presente. Surf, regulamento. Vocês podem dar uma olhada aqui, como eu tinha dito, né, agorinha, cheio de onda. Aí naquele lado lá fica o pontal de Maracaípe, onde tem o cavalo marinho, passeio de jangada, depois o serrambi. Aí mais ou menos 700 metros, onde nós estamos aqui, fica localizado o Bado Marcão. O Coqueirá, onde tira foto panorâmica e porto de galinhas, piscina natural, passeio de jangada. Parabéns, que é um barato de salão, passeio de jangada, piscina natural, passeio de jangada. Rápido, passeio de jangada, passeio de jangada, piscina natural, passeio de jangada. Agora, para que você venha aqui, tem que ter cuidado com as boas de jangada, piscina natural. O que querendo ou não é lugar desconhecido, né, que você está vindo mesmo que você não sabe nadar um tempinho, né, como evitar, para... Se eu passei uns 60% com a filha, não ocorreu nenhum assinante. Com os amigos da história, deixe seu comentário no Instagram. Histórios novos todos os dias. Eu tenho até um Instagram, quando eu estava fazendo filmagem, eu já tinha que ir lá na casa do meu tio, no sítio das canoas. Quando eu cheguei lá, no caminho, tinha uma cachorrinha abandonada. Alguém soltou, acho que tinha um mês de vida. Aí, para não deixar ela morrer de família e ir para casa, minha mãe já adotou o nome de Valentim, né? Em homenagem a cachorros de Carlinhos Maia. E está o maior amor. Só que o problema é que eu tenho dois cachorros em casa. Tem um labrador, uma princesa e tem um alemão. Aí está com o senhor meus dois. Tanto do cachorro, até eu, né? Chego perto dele. Falar com ele hoje estava rosnando para mim. Safada. Mas só a primeira semana, depois ela costuma ficar de boa. Olha lá que manda bonita. O que que acontece? Você toma banho aí, ela lhe puxa e lhe joga lá dentro. Aí é perigoso aqui o banho. Ideal para o surfe. Ninho de tartaruga aqui. Bora ver quem aqui adotou ele. Ninho de tartaruga. Quem adotou ele foi o grupo Acaporã. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, tchau.